Hello, galera! Bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Fala, filha. Gente, hoje é sexta-feira, amanhã é a festinha do Theo. E eu vou gravar pra vocês toda a correria de hoje, toda a preparação. E depois eu vou gravar a festinha também. Então, eu quero registrar tudo, cada momento, porque é o primeiro ano do Theo. E a gente tá, assim, todo mundo muito feliz, todo mundo muito animado, né, Theo? Hoje amanhã isso é meio frio aqui, coisa que é raridade. Eu tô com medo de chover amanhã. Mas Deus é muito bom, maravilhoso. Se chover tá tudo bem, se não chover tá tudo bem também. Eu não vou ficar me estressando com isso, porque, assim, a gente tava clamando por chuva já há bastante tempo, né? E agora que a chuva chegou, eu vou ficar reclamando. Então, vamos agradecer que venha mais chuva. Se for pra chover amanhã, vai chover, senão vai ser um dia lindo, porque Deus é maravilhoso. Né, Theo? A gente acordou já tem um tempinho, né, Theo? E agora eu vou tomar meu café da manhã e vou acordar o Wesley pra gente poder começar a resolver as coisas. E eu vou gravar tudo pra vocês. Então, vamos lá pro nosso dia. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu já fiz ontem. Na ansiedade, já deixei adiantado. Porque hoje vai ser uma correria, amanhã também. Então, eu já enchi aqui, ó, os tubetes com os disquetes de chocolate, tá vendo? Já estão todos cheios aqui e mais lá, pra ficar na mesa. Também as sacolinhas surpresas. Tá faltando agora só eu fechar elas aqui, grampear, pra ficar bem fechadinho. Dentro das sacolinhas surpresas, tem as luluzinhas que nós compramos no mercado. Pirulito, disquete. Ó, deixa eu... Vou derramar uma aqui pra vocês. Tá vendo? Eu coloquei quatro balinhas, dois chicletes e um bombom. Dava até pra ter colocado mais bombons. Mas eu deixei pro telecomendo. Porque não dava pra colocar dois bombons em cada. Então, umas iam ficar com mais, eu achei melhor não pôr. Aí tem dois pirulitos, tem paçoquita. Tem desse aqui, ó, no lugar do bis, eu comprei desse. Um branquinho preto. E eu coloquei um brinquedinho que a gente comprou também pra colocar. Então, tudo isso aqui tá nas sacolinhas surpresas, que serão as lembrancinhas do aniversário, né? Junto com os copinhos que eu mostrei pra vocês no vídeo de preparação. Então, agora eu vou grampear, deixar essa concluída, essas sacolinhas. Pra poder passarmos pra próxima etapa. Vou aproveitar que o Theo tá dormindo e vou já grampear, deixar pronto. Pra amanhã é só colocar na mesa. E eu achei que ficou muito fofo, gente. Eu tô amando tudo, de verdade. Muito, muito mesmo. Tô muito apaixonada em tudo. Tchau. 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 Voltei. Agora nós estamos indo aqui no centro. E eu também, voltei, eu com a camiseta de Gabriela. O Céuzinho tá ali atrás. Nós estamos indo aqui no centro pra comprar fraldas pro Theo, que acabou. E eu vou passar na manicure pra fazer a unha. E o Wesley vai comprar os fios. O cara caga demais. E o Wesley vai comprar os fios e as instalações pra fazer a iluminação lá de casa. Porque como o festinha do Theo vai ser 5 horas, quando lá pra as 5 e meia, 6 horas, já tá escuro lá no quintal. Então a gente vai deixar tudo bem iluminado pra ficar tudo bem bonito. Então é isso. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês as compras e vamos lá. Né, Theo? Você tava empolgado? O que que tu me amou? Sinto só na cintura. Não, o Theo tá de cinto? Eu que não tô. Eu odeio cinto, gente. Eu sei que é segurança, mas eu odeio. Não sigam meu exemplo, pelo amor de Deus. É essa farmácia que eu vou. Não sei porque você pegou a rua errada. Voltei, gente. Depois de 2 mil anos, eu apareci aqui de novo. Ó, a banana. Pega. Eu tô aqui fritando a bananinha pra gente almoçar. O Theozinho tá aqui comendo banana. E eu fiz as unhas. Borroquei a unha. Chorei. Voltei lá pra mulher arrumar de novo. Porque hoje eu tô sim. Mas vai dar tudo certo. Aí a gente comprou os trem pra fazer a instalação de energia, como eu falei pra vocês. Mas eu acho que isso só vai ficar pra amanhã, porque não dá tempo mais pra hoje. Depois ele vai ter que sair. A gente comprou as lâmpadas, os fios, os bocais. Tá tudo comprado aqui na sacolinha. E agora eu tô esperando já a minha prima que tá chegando. Já vai vir. Ela já vai vir pra almoçar e pra me ajudar a organizar algumas outras coisas. E no decorrer do dia a gente for organizando, eu vou gravando tudo pra vocês, tá bom? Agora eu vou fritar as bananinhas aqui pra gente almoçar. Ah, eu já tô com fome. Bom, gente. Já fui lá no mercado e voltei. Compramos a anilina que tava faltando. Consegui achar no mercado aqui. Comprei verde e azul pra fazer as pipocas. Compramos os saquinhos da pipoca. Pra colocar as pipocas. Compramos os saquinhos do cachorro quente. Comprei isso. O coco ralado que tava faltando. O beijinho pra gente enrolar. Vamos enrolar. A velhinha. Pra cantar parabéns, né? Eu tentei achar uma velhinha verde, mas não consegui achar. Então vai ser essa branca mesmo, só pra não passar em branco e ele assoprar alguma coisa. Porque eu rodei a cidade atrás de uma velhinha mais tiana, cor verde e não consegui achar, não. Infelizmente. Compramos hot dogs, pão, né? Pro hot dog. Então tá aqui tudo. E eu acho que a gente finalizou as compras, gente. Agora é só montar e partir pro abraço. Se Deus quiser, tá tudo aqui. Eita! Oh, meu! Não esperou você, não? Vai banhar. Vem, bora! Bora! Vamos tomar um banho de chuva. Né, Theo? Olha aqui. Vem cá. Vem aqui, fala aqui, ó. O que você achou do seu primeiro banho de chuva? O Theo descobriu a lama. Várias descobertas hoje. Né, Theo? Pensa, gente, numa chuva bem calminha, tranquila, ótima pra banhar. Acabamos de tomar banho de chuva aqui. E ele adorou porque ele descobriu a lama. Brincou ali naquela lama, fez bagunça. Daqui a pouco eu vou dar um banho nele, pôr uma roupinha. E é isso. O dia hoje tá bem assim. Tô deixando ele curtir bastante, 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 bastante. Olha só. Cuidado. A Theozinha acabou de dormir. Agora a gente vai começar as produções do doce. Os meus ajudantes chegarem. Tô sem óculos. E nós vamos fazer os doces. Os brigadeiros e os enroladinhos. Então vamos lá. E nós vamos fazer os doces. Finalizamos. Ficou coisa mais fofinha. Os brigadeiros. Os docinhos, ó. Tá aqui, aqui e aqui. E aqui. E tem mais aqui. Ficou bem fofinho. Eu gostei. Agora a parte boa, né? Agora a melhor parte. O pagamento. Cueca virada com brigadeiro. Muito bom. Tchau. 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 Tchau.